Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E esta é a aula 7.2 da unidade 7 sobre estequiometria de reações. Nesta aula, vamos falar sobre as relações estequiométricas. Então, agora que nós já sabemos balancear uma equação, eu vou tomar a mesma equação balanceada. 3 mols de H₂ mais 1 mol de N₂, formando 2 mols de NH₃. Eu vou extrair dessa equação química balanceada a seguinte relação estequiométrica. 3 mols de H₂ estão para 1 mol de N₂, que estão para 2 mols de NH₃. Sabendo extrair a relação estequiométrica molar ou mol a mol, a partir de uma equação química balanceada, nos resolve metade de qualquer problema de estequiometria. E a partir dessa relação estequiométrica molar, nós também podemos obter relações estequiométricas massicas. Eu vou agora mostrar um simples exemplo de como nós podemos resolver uma regra de 3, que nos permite calcular a quantidade de mols necessária para uma reação com qualquer quantidade de mols de uma outra substância presente na mesma reação. Então, temos nesta reação 3 mols de H₂... Ah, eu só vou me certificar de uma coisa aqui, que eu tenha um apontador laser para poder falar e apontar ao mesmo tempo. Então, 3 mols de H₂ estão para 1 mol de N₂. Então, eu monto a primeira parte da regra de 3. 3 mols de H₂ estão para 1 mol de N₂. Eu quero saber quantos mols de H₂ eu vou precisar, ou seja, x, se eu tiver 2 mols de N₂ disponíveis na reação. Então, nós multiplicamos cruzado na regra de 3 e temos x mol de H₂ multiplicando 1 mol de N₂ igual a 2 mols de N₂ multiplicando 3 mols de H₂. Isso está demonstrado na igualdade abaixo. Bom, eu vou passar esse 1 mol de N₂ dividindo para o outro lado da igualdade e, onde tiver mols das mesmas substâncias, no caso, mol de N₂ e mol de N₂, eu vou fazer o cancelamento, fazer o corte. Então, corta, corta, e sobra apenas 3 mols de H₂ vezes 2, ou seja, 6 mols de H₂. Então, a resposta para essa questão é, se eu tiver 2 mols de N₂, eu preciso de 6 mols de H₂. Ora, eu não precisaria ter feito essa regra de 3, porque se para 1 mol de N₂ precisa de 3, para 2 mols, obviamente, precisaria de 6. Mas, em problemas de estequiometria, é comum que as quantidades não sejam assim tão redondinhas e nós não conseguimos observar ou deduzir rapidamente qual é a quantidade necessária de mols da outra substância. Então, essa técnica de resolver por regra de 3 é válida sempre. Sabendo extrair a relação estequiométrica molar de uma equação química balanceada, nós temos metade da regra de 3 resolvida, metade do problema resolvido. Agora, partindo da relação estequiométrica molar, 3 mols de H₂ estão para 1 mol de N₂, que estão para 2 mols de NH₃. No lugar de H₂, eu vou colocar a massa molar de H₂, no lugar de N₂, a massa molar de N₂, e no lugar de NH₃, a massa molar de NH₃. Nós aprendemos a calcular a massa molar, né? Então, eu procuro na tabela periódica a massa molar do hidrogênio, multiplico por 2, 2,02 gramas de hidrogênio por mol, 1 mol de N₂, 1 mol vezes 28,02 grama de N₂ por mol, e NH₃, 2 mols multiplicado por 17,04 grama de NH₃ por mol. Mol com mol cancela, fico apenas com o coeficiente sequiométrico multiplicando a massa em gramas dessa substância. No caso, teremos que, para 3 mols de H₂, 1 mol de N₂ e 2 de NH₃, nós teremos 6,06 gramas de H₂, que estão para 28,02 gramas de N₂, que estão para 34,08 gramas de NH₃. Essa é a relação estequiométrica mástica ou ponderal. Observe que, se nós somarmos os 6,06 gramas de H₂ com os 28,02 gramas de N₂, teremos 34,08 gramas de reagentes, que não, por acaso, é a mesma massa que nós teremos no lado dos produtos, porque a massa não se cria, não se perde, ela se conserva, ela apenas se transforma. Então, H₂ e N₂ agora formam NH₃. A massa inicial e a massa final são iguais. Então, isso encerra a nossa segunda videoaula. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Agradeço a atenção de todos.